MÚSICA Abre, abre, abre a chão Lazerão, Raniel é o nome da raposa Numa jogada iniciada com o Rafinha Ele viu o Rani Babies entrando nas costas da zaga atleticana O Raniel entra ali por trás Viu o goleiro Vitor saindo, meteu, tapinha no canto e correu para o abraço Colocou o Cruzeiro na frente Olha o gigante, olha o sinistro Olha o cabuloso abrindo o marcador no Independência Ô meu pai Eu sou o Cruzeiro, meu pai Raniel, Raniel, Rani Babies Colocou o Cruzeiro na frente, Cruzeiro Colocou o Cruzeiro na frente, Cruzeiro na frente, Cruzeiro na frente